Boa tarde pra você ligado na Globo em todo o Brasil, Maracanã, o nosso maior templo, praia, sol, Maracanã, futebol, domingo, como tantas e tantas vezes você já cantou o Bebeto. Pois hoje, domingo, é dia de um grande clássico do futebol brasileiro e você é o nosso convidado. Dois campeões brasileiros da América, do mundo, na décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Que dia? Flamengo e São Paulo em posições diferentes na tabela de classificação. Esse Flamengo já está no pelotão de elite do campeonato, tenho aqui o Ricardinho, tenho aqui o Maestro Júnior, o São Paulo lutando contra as últimas colocações, mas animado. A exemplo do Flamengo, as duas equipes, né, representantes do futebol brasileiro nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo, com a câmera da Globo, trazendo jogador por jogador, subindo ao campo de jogo. Informações da equipe que joga em casa, Rafael De Angeli, boa tarde. Oi, Guga, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sabe quem colocou ontem os pés na calçada da fama do Maracanã? Um ex-jogador do São Paulo e do Flamengo, Adriano Imperador, o Impera. Jogou no São Paulo em 2008, depois voltou ao Flamengo em 2009, foi campeão. Bora, 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 bora. Quatro horas em ponto, apita o árbitro, começa o clássico, o Rio São Paulo. Ficada pra um deles, o Sara pisa, solta pro Vitor Bueno, cabe o chute no gol, passa a esquerda com perigo. A primeira chance do jogo foi do São Paulo. Boa tarde pra você, quero te ouvir, Ricardinho. Num jogo desse tamanho, de largada assim, na teoria, tem favorito, Ricardinho? Não, não tem. Mais uma chance pro São Paulo, ela vem na primeira trave, atenção Bruno, recebeu ela muito atrás Posse de bola pro Flamengo, não caiu como imaginava, estava livre O Rodrigo cai, o Vitor Bueno pediu, é pra ele, dominou, bateu o Diego, voltou o Vitor, tira Gustavo Henrique, corrige a bobagem Ela cai no Igor Vinícius pra chutar pra fora Deu mole o Gustavo Henrique, no meio do campo ele perdeu Gabriel encara a marcação de frente pro Arrascaeta, sai o Volpi Se sair é escanteio para o Flamengo Trocação, começa na trocação clássico no Maracanã O São Paulo espeta lá, o Flamengo dá a resposta aqui Arrascaeta tem condição legal, entende o assistente, bola cruzada, Rodrigo, cabeceou mais Ele é um ótimo cabeceador, castigou defesa e justiça no meio de semana Me parece, Cardinho, explica pra mim Ele perdeu o tempo da jogada, ele subiu sem marcação Grande área pra dar opção da ponta, ele vem por dentro, bateu no gol Volpi pegou Olha, o árbitro apitou dando sinal de falta, mesmo com o chute do Gabriel O Gabriel pediu pro Henrique pra bater cruzado, Volpi Arrascaeta, Arrascaeta pro Gabriel, já tá na grande área Perda, canhota, ele não tocou e não bateu Tem velocidade trocada, a Sara pediu, Marquinhos bateu Pega Diego do outro lado também, os goleiros trabalham Gabriel tenta a tabela, volta pra ele, vai pro chão Reclama de pênalti, o Gabriel jura que foi tocado Miranda, traz pra linha de atada de posição do árbitro principal Felipe Fernandes Na central do apito, salve o Espírito, lá de média distância Preferiu passe pro Gabriel, defendeu o Volpi de novo Primeira, bate em cima do Diego, bate, rebate sobre o Igor Vinícius Defendeu o Diego Alves, bola quente em cima dele Escanteio pro São Paulo Ah sim, o jogo é jogado Uma hora o Flamengo, uma hora, outra hora o São Paulo Atrapalha, Mateuzinho, roubou Contra golpe monstro, Mateuzinho, Volpi Das três maiores torcidas do Brasil Bola rolando o segundo tempo, vamos nessa Zero a zero até aqui pra Flamengo e São Paulo Fortalecimento, enfim Bola levantada pelo Nestor Olha uma boleta Gol Do São Paulo Do Equatoriano Que vive uma boa fase Comemora a boleta abertura do placar do Maracanã Tenda de vídeo, Arrascaeta, que passe É pro Bruno Henrique, dominou, bateu Gol 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 anulado, segue um a zero São Paulo no Maracanã Ricardinho Pelo menos o termômetro é o seguinte Os times estão desentalando Os gols Arrascaeta, bate, primeira trave Atenção, Bruno Gol Gol Do Flamengo Agora valeu pra computar o fim do jejum Bruno Henrique volta a marcar depois de cinco jogos Bruno dominou, girou em cima do Igor, bateu Gol Golaço 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 De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Bruno Henrique pro Flamengo Levantar direto Pé direito na bola, na primeira trave Bruno Gol Adivinha Bruno Henrique Para o Flamengo Dona do Fantástico Vitinho cruza pro Pedro Bola na segunda trave Gustavo Gol Do Flamengo Gustavo Henrique Recebe de zagueiro Pra zagueiro Rodrigo Caio Deu pra ele A tabela Vitinho Bruno Henrique Vitinho Pass pro Michael Toque contra Gol Tchau 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 Tchau